Obrigado. 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 Deus se envolvemos nos silem seu. Não é o que a terra vossa, o dê-cris toda, o que a terra-cris toda, o dê-cris toda, a vida-cris toda, o dê-bludnice, Amém. 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 O Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor. O Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor. O Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor. Amém. 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 Senhor Deus. Senhor Deus. Peshe, dê o amor de Deus. Ao Peshe, Deus Deus. Seug Verão. Eu gostei do Amo Teu Cristo. Eu siente o meu sangue, eu siente o meu sangue, se torna minha alma e não morar. Eu siente o meu sangue, eu siente o meu sangue, eu siente o meu sangue, eu siente o meu sangue. e a forma de me assustar, e a forma de me assustar, e a vida永遠. Amém. O que é que já está, o que é que já está? Olá meus ilegais, meus mhm, meus irmãos e irmãos e irmãos e irmãs. Pode-me agradecer com jai. Essa Igreja e Irã-senha Brigaçada a Venedora de Igreja Brigaçada. E eu já escondidão, que o dia vizinho vai ser feita, IGN que se chama de fucking nome. e a noite ao Padre de Dua de Dua de Dua de Dua duma de Dua Dua de 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 Edita. Nós ouvimos, que em dê-da, que em palavras assim que o Multure do Padre de Dua de Dua de Dua de Dua de Dua de Dua. Se for for atèleve-se, ela já foi apressada, a parte da nascer. Quando quando a morrer, quando o morrer진, quem possui владe com nascer? Quando a morrer, deve ter essa saíça. Quando tu morreres, a parte das nasceras, dite. E agora, um dos filósofos disse, que Deus morreu. Então, Deus pode morrer? Não. Ele pode morrer. Como pode morrer? Como pode morrer o Senhor? Não. Não. Mocê, um dos filósofos. Aí, quando eu vou esquecer, ele não era, eu não era. Ele não era. Ele não era assim. Ele não era bem? Ele não era. Ele, 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 iria, a trabalho, a dinheiro, a gente seja grande, mas alguns dos grandes, alguns dos pequenos, alguns dos pequenos, alguns dos pequenos, alguns dos pequenos. Mas nós temos no coração, nós temos no coração, nós não temos no coração, nós não temos no coração, nós não temos no coração. Mas, por сожалению, isso acontece muito, quando Deus morreia. E nós, queridos meus, nós temos que nos nos Deus sempre se vôs. Mas isso acontece, quando acontecem com certeza, desgoda, a vida parece que não parecem semelhante, não parecem semelhante, não parecem semelhante, não parecem bem, tudo parecem bem, mas a vida não parecem nada, a vida não parecem bem, então e aí nós começamos a conquistar a conquista. E assim Ele morreu, Ele morreu para nós, porque não há em nosso coração, 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 mas também o seu pai, o seu pai, a prática, o que diz que ele, que quem é o meu pai, é o meu pai, a seu pai, que nós vamos, digamos, vamos dizer- assim, se acima que seja capaz de nos dar. Se verdadeira, nós nos lembramos e carazardom nos nossos, nós pensamos que tudo bem termina, tudo bem. não é bom, é isso tudo bem, é isso tudo bem, bem, porque a gente que não花ia a gente, elas estão muito bem, não, não, é isso tudo bem, mas isso é isso tudo bem, quando a gente tem dinheiro, você não tem dinheiro, você já fez isso tudo bem, ou a gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, não se dizem, não se dizem. Não se fazia, 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 ou se fazia, ou se fazia. Quando o cara do trabalho, não há tempo de pensar, não há tempo de pensar, porque ele trabalha todo dia. Ele trabalha todos os dias, ele trabalha todos os dias, ele trabalha muito, e na verdade, ele trabalha muito em mozor. Ou alguém, até mesmo, do que ele trabalha muito. Não é que ele trabalha muito. Não, é que ele trabalha muito. Ele trabalha muito bem. onde se a terra de pôde, porém, tudo isso vai ser. E tudo isso vai ser tão bom. É como isso. Quando o homem cêna sua copéica, ele entende, como ela é a cena. Para ele, mesmo, não vai estar assim. Não vai estar assim. Mas o nosso mundo é o nosso mundo, como eles pensam, eles são os nossos filhos. Eles precisam dar tudo. Eles não vão dar tudo, Em segunda vez, nos sentimos de um filho numa sentada. Nós temos um filho de um filho wediando, mansomenal, vamos virar favoritos andergidos. Normal, as alguém falha, ficava como não tá assistindo. Em pedia, семь vai trabalhar, quando uma mãe falou, e falha, e faz conta do que elaira ser melhor, A melhoria oia, porque ele tem trabalho. Quando nós estudamos para crianças, eles estão adultos e decidindo que eles precisamos nos darem, mas a gente não é muito grande, mas a dão, não é a dão, não é a dão, a dão. A dão, a dão, a tão, a cair, uma máquina se adaptar. Uma pessoa precisa fazer naquela volta, e falou assim, Eu sou que me pediu, que você pode comprar uma segunda máquina. Mãe, porque a gente, o nosso país, não se tem caro, mas não se tem caro, mas não se tem caro. Com caro, com caro, que custam-cópata por 60 mil, parece que na criação de um país. Os cria-cara que todos se tem caro. Eles escutem na inomarca, até que as marcas não são mais caros, mas já estão na marcas, porque o nosso производismo, o nosso automóvel, como dizia, vai ser mais caro, vai ser mais caro, nós sabemos, então, para que os cidadãos, para que eles não sejam caros, 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 Eles para pra onde ir, para trabalhar. E para que ir para a uma coisa? Para士ar pessoas, para que ir para a igreja, para que ir para a igreja. Para que uma máquina para o que ir para o igreja? Para isso. Para trabalhar, para trabalhar. Quando um homem, um homem, um homem, para fazer isso, então ele trate isso, ele não se preocupa sobre isso. Este homem, exatamente assim, não se lembrou. Ele se trateu, 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 trateu. E, ao final, o que acontece? Quando o homem está tudo estraído, não se torna. Até que ele esteja, não se torna. Mas, por isso que ele tem dinheiro, ele obteria em si muitos, 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 com a друзья. A друзья, como as douradas, são chamadas de privacidade. Para o meu filho, ele já era assim, ele já permitia, ele já permitia, ele já permitia, ele já permitia, ele já permitia Para isso, ele já permitia muitas douradas de privacidade, com a douradas de privacidade. Então, esse homem também, ele também, ele também, ele de qualquer tipo de privilégio. A privilégio é o que? Eles não nos apresenta não, eles apenas nos apresenta. Mas eles precisam alimentar. Então, o homem, 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 o homem... Como ele esteia? O homem para ela! O homem é, tipo f Bem, que o homem desempenharia, que acaba sendo o homem.. Isso é o que era ao vivo da, o homem vai awaken mesmo compensation, o ele obter immune melhoria, pleasing acerca de magas! Então, como é nossos amigos, principalmente essas? Nós intevoamos disso, nos conhecemos, Nessa vez, quando eu já trabalhava na monastia, uma vida, uma mulher, uma jovem, uma criança, um filho de uma roupa, e lhe matou. E eu falo, mas com lhe matou, que você lhe matou? Pessoal, como vocês são aqui, nós já sabemos, matou é uma norma de vida. E matou é uma norma de vida. Piança também é uma norma de vida, obmano também é uma norma de vida, изменhando-lhe-lhe-lhe também é uma norma de vida, imediatamente, como dizem, os grãos de brancos, até que não são os grãos de brancos, mas os grãos de sojares também é uma norma de vida. Isso é o que nós temos. Nós sempre nos preocupamos. Nós dizemos que assim vivemos. Pus eles vivem. Mas o que a gente se trata de nós, quando nós estamos comendo para recebermos. Para quem nós nos preocupamos? Nós nos preocupamos, porque nós nos preocupamos também a pessoas que nós nos preocupamos à outra pessoa. A pessoa, sim, que, ela nos preocupa com alguém para sivinho, mas comerá-se eu que temos. Eu ainda não dá uma comida, eu que você não alimentaria. Eu ainda nem fico. Agora a sua beza não tente, Ele disse que ele quer, ele não se convê. Ele se convê. Ele se convê. E se alguém, quando ele se ozoria, como esse homem, ele se lembra, ele se lembra. Onde eu já estava? Porque o meu pai, os trabalhadores, que os livros de terra, ele foi um filho do seu pai, o seu filho, de sua mãe, se lembrou, que o seu filho, o seu filho, ele mora, 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 mora. eles mais mais viveram, que eu vou viver". Aí ele falou, eu vou lá para o seu pai. Eu disse, eu soube na terra, eu vou lá para o meu pai. Vem me, meu pai. Vem me, meu pai. Você sabe, é alegre quando o teu pai... É alegre quando o teu pai começa a se lembrar do seu pai. E nós vemos que o número de pessoas não lembram. Eles vivem assim, eles vivem bem. Eu falo para vocês, meus queridos, hoje vocês se prepararam em bastante grande número do pricogo, porque, eu diria, um dos mais de mais visitantes, por isso, o dia de pós. Então eu me abrocha para vocês, porque vocês estão aqui, A ditilidade pessoal, papas, bambas, dêusk. Podem com seus filhos. Que lhes devem dar? Deixar, demas, tomar, comer, comprar, comprar, ou, talvez, dê-como. Ou, talvez, dê-como a dizer, senão, isso devem fazer, mas não devem fazer. Isso é bom, mas é ruim. Ou seja, se malos anos eles assim e hospitam, isso é preciso fazer. Ou seja, cada dia com ele que-cita, se não nos molemos, então, talvez, que-cita que-cita. Ou seja, cada dia, pode-cita seu filho algum tempo, dar-lhe uma boa profissão, vamos, 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 podemos fazer o meu povo, clique, mulher, Cinderella, ela pode morar na kafem table e dobrar a chive, ela pode morar, ela pode morar de g Europa, chega e pesquino, depois na dimensão, se ficaria a pobreza e fils, quem conhece eles? ai mesma? ainen ela fica, se devem mais ou subjective, a coisa가요? Ou as más nenhuma te crushed? Vocês nas Stopped? facilitamente. O que você vai fazer isso? O que você vai fazer isso? Sim. Se você não vai olhar para ele. Se você só vai pensar, como você vai fazer isso? A criança vai vir e falar, Ela diz, mãe, o Má que mais você está em um prato, você me dá um prato, você me dá um prato. E mãe lhe diz, como dizia, para que você saia, melhor se você está em prato. Mas, para que você saia, Má, olha como vivemos, olha como nós mais temos, você tem um prato, ele não tem dinheiro para fazer. Então, vamos pensar, quando nós vamos ensinamos a tinta de sua vida, e damos normales, semelhantes, isso é difícil, porque a família em geral não é, a família, principalmente a pai, que morre, que há uma família de novo, como é assim, não é, não é, não é, mas é, não é, não é, então, nossa nossa задачa, que e nós queremos, para que isso seja muito bom para eles. Prontente-me-n-o por isso. Estarar, claro, como é, dar-lhe um bom e bom e bom. Porque a vida não está em escola, nem em escola, nem em escola, se o doma também não vão trabalhar com a criança. Ele está aqui, eu já vi na escola, nossos преподаватели стараются говорят говорят а ребеночек даже у которого родители в школу приходит в церковь они с ним дома не занимаются не интересно интересно совсем другое соцсети бог сегодняшний интернет вот сегодняшнего вот это интересно для папы или для мамы когда будет интересен свое чадо который здесь стоящий красивый да хорошенький правда да мы подумаем а ты сегодня уроки сделал давай с тобой почитаем чего-нибудь давай помолимся с тобой если мы молимся у ребеночка это будет откладываться а ты сегодня мне помогла помоги мне на кухоньке убрать постирать помоги сготовить помоги а папа скажет сыночка давай с тобой что-нибудь поделаем руками что-нибудь потрудимся что хоть под у нас лежит тогда я думаю получится что-то доброе и вот этот пример мы видим что почему откуда взялись эти три великих свидетеля василий великий григорий богослов что они с неба упали что нет они ведь выросли 7 но 7 это были благочестивые например в семье василия великого практически его мама братья и сестры все относятся к лику святых представьте семья относится всех лику святых я златоуст он тоже кажется ну человек измеженный казалось бы да мама его только воспитывала она тоже воспитала григорий богослов тоже были родители воспитывали откуда они взялись вот эти святые как говорится от папы и от мамы и кто их воспитывал опять же кто родители воспитывали как они их воспитали мы видим скажите вот если бы они не воспитывали бросили будут на улице они бегали стали бы они святыми давай давайте испытать вполне возможно бросим у своего ребенка и пусть он на улице бедный пусть он сидит около интернета пусть смотрит что хочет станет он святым вот 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 дорогие мамы поэтому откуда взялись три великих святителя да потому что не были была добрая семья добрые родители а евангельское слово как говорит только от доброго дерева что рождается жене это ну это это о